Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Começamos uma série de matérias sobre o transporte público em Cascavel. Essa primeira série nós começamos na parte da manhã, mostrando a realidade, o ônibus super lotado, falta de espaço, poucos ônibus e a falta de segurança. Faremos na parte da tarde também e à noite também. Então é importante realmente, aí os donos das empresas, que agora vai ter o aumento de 3h55 em maio, então que realmente ajuste também a qualidade de um transporte coletivo ao nosso cidadão cascavelense que merece total carinho e respeito. Confira então a matéria. Salve, salve galera, tudo certo? Estamos aí, manhã, sete e pouco da manhã, Terminal Leste, Cascavel. Bom dia parceiro. Aqui pode passar o dinheiro? Aqui pode. Duas, por favor. Duas. Perfeito, muito obrigado, tá meu amigo? Aham. Deu? Ah tá. Então beleza. É que tem que ficar o gatão lá. Obrigado. É o bom que a gente comece a aprender como funciona, né galera? Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é a linha direta. Vamos pegar o Terminal Oeste e Leste. Vamos dar uma olhadinha. Vamos filmar aqui essa parte aqui. Quero verificar como que está a lotação aqui da linha direta. Deixa eu perguntar aqui pra galera. Vem aqui, Manu. Como está o transporte aqui? Rui. Rui? Complicado, muito cheio. Muito cheio. Você acha importante mais ônibus? Eu acredito que sim. Com mais qualidade, mais conforto. Exatamente, eu acredito que sim. Serginho, sou muito sua fã, tá? Obrigado. Até eu falei lá com o menino da Casa York, ele é bem teu amigo. Que bom. Ele estava falando. Eu falei, poxa, gente, não veio um vereador, né? Estou gostando de ver você aqui. Obrigado. Fico muito feliz e esse é o nosso papel. De fiscalizar, acompanhar vocês, ver a realidade. É péssimo. Vou ter que falar, é péssimo andar de ônibus. Todo dia a gente enfrenta. É difícil. É muito caro o transporte coletivo pela situação que a gente anda. Leste e oeste. Lota daça, vamos entrar nele? Vamos lá, vamos pegar na porta aqui. Eu quero entrar bem aqui mesmo. Tudo bem, pessoal? Nós queremos mostrar juntamente com vocês a realidade, né? Lota do ônibus, não deveria ter mais ônibus? Deve, mas não tem. Estamos registrando aqui, agora são exatamente 7h21. Meu nome é Serginho Ribeiro, sou vereador de Cascavel e estou mostrando aqui a realidade de vocês. Eu já peguei uma vida inteira também ônibus. Fico feliz de estar eleito, mas vamos defender quem merece, que é o trabalhador, né? Os estudantes. Também em 3,55, inclusive eu fui contra o aumento. Dizem que está dentro da legislação, dentro dos aumentos vigorados, né? Através de uma lei. Mas eu acho o seguinte, se é 3,55, é o que nós estamos recebendo? É o valor que nós pagamos, é o valor que nós temos? Não é, né? Eu vejo aqui, ó, várias senhoras, senhoras aqui, ó, nesse canto verde, estudantes, tudo bem, pessoal? É cobrar, eles querem cobrar. Eles querem aumentar a hora passando já. Não tenho dúvida, e vai aumentar. Tanto que já está certo agora em maio, 3,55. Vamos lá, se a empresa de Cascavel, as duas que ganharam a licitação não estão contentes, entra outra empresa. Deixa, então, as próximas... Deixa mais empresas entrar na briga e na licitação. Claro, e vamos dar... A concorrência abre a qualidade. Exatamente. É a única maneira de nós transformar a Cascavel. Tem mais empresas melhores, melhores... Claro que sim. Claro, é o conforto, né? Vocês não concordam, pessoal, que deveria ter mais empresas concorrendo, então, uma licitação em Cascavel? Só tem duas empresas e faz muitos anos que estão aí dominando Cascavel. Vamos e venhamos, né? Tem outras situações que nós temos que mensurar. Horários de pico tem que ser colocado mais transporte, então, como não colocar? Então, é isso que vamos pedir a vocês, tá? Vamos analisar com carinho, vamos até o terminal agora oeste para ver o que está acontecendo lá. Poderia ter mais duas e aí também ia melhorar o transporte e até o preço, porque é só eles, né? Eles fazem o que querem. Agora vamos aí, Manoel, vamos agora ver a outra realidade, que são os terminal... Vou passar aqui o cabo. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, vamos mostrar agora o pessoal pegando cerveja. Não é diferente. Agora o retorno, né? Aí são vários ônibus também que nós vemos. O pessoal agora retorna, agora com o eixo terminal, o terminal leste-oeste, nós vemos também que é um número bastante grande. E o número de pessoas novamente é lotado. Esse transporte está saindo aqui do terminal oeste, novamente, lotadaço. E gente na porta. Essa é a nossa realidade, o nosso transporte público em Cascavel, pessoal. Não tem muita segurança dentro dos terminais. Isso é um grande perigo. Agora não tanto de manhã, mas mais um período da tarde e à noite. Tem muitas pessoas que vêm aqui para querer roubar pertences, ou alguma coisa, querer vandalizar. E eu fico meio incomodado com isso também. Pessoal, é verdade. Eu não vi nenhum guarda municipal aqui. E eu acho que vamos colocar... Nós temos que colocar a segurança aqui nos terminais. Banheiro legal. Qualidade do banheiro, eu sei que... Por isso que seria importante, é importante... Temos aí a segurança, né, pessoal? Uma segurança já inibe qualquer tipo de irresponsabilidade, qualquer tipo de... Depretação. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer.